O vereador Paulão, pode falar? Pode falar, estou lhe ouvindo. Presidente, o que é o senhor? Ah, presidente, é José. Presidente José. Comece desde o início. Estou lhe falando com todo respeito a vocês, que nós estamos decepcionados, nós vereadores, pela forma como os professores têm nos tratado. Entendeu? Nós não somos osso para estar em boca de qualquer cachorro. Nós chamarmos de cachorro ali em cima, como se nós fôssemos culpados pela crise que está aí no FAPS. Que nunca ninguém sentou e descobriu, como nós descobrimos esse ano, que se o município tem uma dívida de 37 milhões do FAPS, isso acarretava uma multa mensal de 370 mil reais. Ou seja, cinco anos do valor do 13º dos vereadores. Cinco anos. O nosso 13º dos vereadores não chega a 70 mil reais. Então, assim, nós somos parceiros de vocês. Nós acolhemos vocês na nossa casa e nós íamos defender todos os direitos de vocês. Mas, infelizmente, vocês estão nos jogando fora. Não vão mais nos defender. Por falta de respeito. Por falta de respeito. Então, assim, nós fomos atrás e quase que nós não aprovamos o projeto da contratação de 225 professores com mais monitores. Por quê? Porque isso vai gastar no município uma despesa de 4 milhões de reais. E nós temos 191 as matrículas fora da sala de aula que dá uma despesa anual de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. São 600 e poucos mil por mês. Presidente Paulão, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor é pai de professora. O senhor está decepcionado com os professores. O senhor está falando para nós que está decepcionado com todos os professores. Com esses professores. Com esses quem? O senhor nos identifique, por favor. Eu já ouvi cachorro. Eu não ouvi cachorro. Não, não. Está gravado, gente. A senhora está gravada. Ela vai responder por isso. Entendeu? Tá, mas o senhor falou para nós que todos os... O senhor estava chateado com todos os professores. O senhor generalizou todos os professores. 90% dos professores estão nos criticando. Da onde o senhor tirou isso? 90% do senhor está falando isso. São os professores só que estão falando isso? Estão fazendo isso. Só os professores? Não. Tem mais uma parte da população, mas... Tá, e o senhor está dizendo, o senhor e o vereador também, Carlos, estão dizendo que não vão mais apoiar os professores. É isso? Não, nós falamos isso. Só que assim, ó. O respeito é bom. Tá, vocês estão numa confraternização com cerveja ou whisky aqui, chama a diretoria do CIPROM para falar dos professores que estão indignados. Só um pouquinho, vereador. Eu represento os professores. Eu não estou aqui. Só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Olha aqui, ó. Como é que está o vereador Carlos bebendo whisky, o vereador Paulão Cerveja, e chamar a diretoria do CIPROM para ofender os professores. Nós defendemos a categoria. Isso aqui vai ir agora para a rede social e vai inclusive para o jornal. E nós vamos chamar o nosso vereador, o nosso advogado, porque nós não admitimos que o senhor chama os professores, como o senhor está dizendo. Nós somos uma classe trabalhadora. Se alguém me disse alguma coisa, foi alguém, não foi a classe. E não é só professores que tinham ali. Não é só. Mas o vereador, o presidente da Câmara, generalizou todos os professores. Então, assim, ó. Eu quero dizer como é que o presidente da Câmara chamou a diretoria do CIPROM, um sindicato sério, com 970 sócios, para falar. Olhem bem. Bebendo, comendo carne, aqui, ó. E aí chamar uma diretoria para desfazer de uma categoria. Me nega ouvir isso, vou me retirar. Olha aqui, a diretoria do CIPROM presente. Prazer debochado pelo vereador. Inclusive, nós vamos pedir à tribuna da Câmara por causa disso. E não é agora. Vocês vão ver o movimento que nós vamos fazer lá na frente. Tá? Inclusive, olhem bem. Alcoolizado os dois. Tá? Olha aqui. Olha aqui. Exatamente. Tá? Não, senhor. Eu não admito isso, tá? E o senhor, o senhor foi um dos que esteve, esteve várias vezes no sindicato pedir apoio para a sua filha quando estava sendo exonerada. E nós apoiamos. O senhor chamar uma diretoria séria como a nossa para que dê, dar mijada numa diretoria como a nossa? Não, senhor. Vamos embora. Nós temos quem represente. Vamos embora. Representa. Não, olha aí, subjetivo. A senhora sabe disso. Quer dizer que nós estamos...